O período das chuvas já se encerraram aqui no município de Juína, mas ainda é alarmante a quantidade de casos de dengue e chikungunhas na região e também em nosso município. Nós conversamos com o coordenador Jeremias aqui do município de Juína, Sr. Paulo, que traz as informações desses números. O trabalho da vigilância em saúde ambiental no município continua à mesma altura de sempre. Desde o início do ano a gente vem trabalhando, visita domiciliar, visitando as residências, orientando a população quanto aos cuidados dos focos, que os principais focos, 75, 80% dos focos no município, no Brasil, são o lixo, questão dos lixos que estão nos quintais. Então a gente pede para a população estar cuidando do seu quintal, o trabalho de sempre, cuidando da sua caixa d'água, a água do cachorro, os pratinhos de plantas, que ali nesse período seco ali ainda está proliferando o mosquito da dengue nesses reservatórios, nesses criadores. E a gente está aí, esse ano de 2024, a gente teve 150 casos de dengue no município de Juína, de notificação. Tivemos 150 notificação, casos positivos, que dá 150 notificação, 90% casos positivos. E tivemos 11 casos de chikungunha notificados no município de Juína. Apenas a maioria desses casos, são os casos que vêm de pessoas que vieram de Tangará da Serra, outros de Bras Norte, outro caso de Aripuanã. E agora, nessas duas semanas, a gente teve a semana 22, a semana 22 epidemiológica, deu 4 casos de chikungunha, foi notificado no município de Juína, de Castanheira. E essa última semana, 6 casos de chikungunha do município de Castanheira. E apenas 2 casos aqui de Juína. Geralmente, a gente tinha casos de dengue crássico, dengue comum, que a gente teve. Esse ano, no município, foram poucos casos. Você viu que a gente teve 90 casos positivos esse ano. Em vista do ano passado, ano de 2023, pouco, poucos casos. Mas a preocupação é a introdução da chikungunha, que Tangará da Serra teve a epidemia de chikungunha este ano. A gente vê que o município, que está sendo um município pequeno, já está aparecendo aí vários casos de notificação. Já temos presença do vírus aqui no município. Como o município de Juína tem dado poucos casos de chikungunha, não tinha dado casos de chikungunha, começou a aparecer agora. É uma preocupação para o setor técnico da vigilância, porque são vírus novos que estão aí. As pessoas não estão imunes ao chikungunha. E chegando ao município, se as pessoas não cuidam, o índice de infestação se eleva no período da chuva. E aí a gente vai ter aí a possibilidade de epidemia para as próximas chuvas. Ainda bem que nós estamos em um período silencioso, mas a gente tem que cuidar agora, cuidar, porque se a gente não cuidar, a gente vai ter muitos casos de chikungunha aí daqui ao mês de dezembro, novembro, janeiro do ano que vem. A chikungunha vem com febre, ela ataca mais a parte das articulações, coluna, são dores concentradas, ela dói mais e o período se eleva mais do que o dengo crássico. Tem pessoas aí que sentem em torno de três meses mais ou menos. E tem pessoas que têm que fazer aí uma reabilitação, porque trava-se as juntas, com dores, inframação, é um processo inframatório muito grande.